E aí galera, bora pra mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como transformar um capacete comum, ele lá no final, em um AGV. Eu já fiz os recortes aqui, ó. Tô fazendo agora a montagem dos adesivos. Cada cor dessa é um material que é recortado. Tô cortando aqui mais um 46. O capacete é esse, já foi feita a limpeza dele. Tô todo limpinho, descontaminado. A gente usa pra descontaminação álcool isopropílico, o material não tem cola. O xadrez já tá cortado aqui, a gente vai fazer a montagem. Fazer a montagem, quadradinho por quadradinho, eu acho melhor, porque economiza, né? O material, o capacete tem esse alinhamento aqui, então não tem nenhum problema. Já recortei um AGV aqui pequeno também, que é o que pega abaixo de um refletivo. Agora eu vou fazer o espelamento pra poder fazer a... Pessoal, o material já tá recortado. Recortado, os dias 46, o AGV, o AGV da frente, isso aqui, noite e dia, e as faixas. Agora eu vou começar a fazer a montagem do capacete. Pessoal, o resultado do capacete é esse aqui, ó. Depois de todo o trabalho que você viu, o recorte, a montagem, olha como ficou. O capacete ficou zica. Muito bonito. Todos esses recortes a gente fez na máquina. 46. Os quadradinhos aqui também, foi feito na máquina. A gente fez só a montagem e a aplicação mesmo, como você viu no vídeo. Com o capacete normal, a gente consegue personalizar, deixando ele da AGV. O cliente já trouxe sem a viseira. Depois é só colocar a viseira e tá zero. Se você gostou desse vídeo aqui, ó, capacete e AGV, transformando o comum em um AGV. Dá aquele like aí, compartilha o vídeo. Tamo junto. Vamos fazer o próximo projeto. Qual será? Qual será o próximo projeto?